da estatística. Por quê? Porque as nossas leis empíricas só são válidas estatisticamente, expressam uma probabilidade, não uma certeza. Terzaghi, 1943, antes disso até da primeira versão do livro dele. Casagrande, o que o Casagrande dizia nesse trabalho também famoso dele sobre o risco calculado em engenharia? Olha o que ele fala ali. Que a gente lida com materiais que são os materiais naturais mais erráticos possíveis. Não tem nada comparado com a aleatoriedade dos materiais que o engenheiro geotécnico lida. E, no entanto, com esses materiais, a gente constrói obras que têm um potencial destrutivo maior do que qualquer outra atividade humana em tempo de paz. Ou seja, ele está discutindo risco. Ele está discutindo consequências de algo feito de forma inadequada, sem levar em conta variabilidades, etc. Então, ele fala em seguida, ele está falando nas incertezas, que são maiores, as consequências de ruína muito significativas. E ele fala uma coisa que é aquilo que hoje em dia a gente reconhece como paradigma de quem quer trabalhar com confiabilidade. A margem de segurança precisa ter uma relação direta com incerteza e com consequência. Ele não está dizendo isso aí, mas isso é o que a gente sabe hoje. Vocês vão me ouvir falar umas três, quatro vezes na palestra de hoje que risco é incerteza vezes consequência. é probabilidade de ruína vezes custo da ruína, ou vezes consequência da ruína. Então, isso em 1965. Só que as coisas demoram. Isso daí não foi incorporado automaticamente. Isso aqui vem sendo incorporado aos poucos. No Brasil, muito mais devagar ainda do que em outros países. Mas está acontecendo. E o Congresso de Salvador foi um exemplo claro do que está acontecendo. Houve uma explosão de trabalhos lidando com incerteza, riscos e confiabilidade. Muito bom. Agora, apesar disso, vocês vão ver algumas fotos ao longo dessa apresentação, está certo? Essas fotos estão aí para chamar a atenção, porque depois, mais ou menos no meio da apresentação, há uns dois terços da apresentação, eu vou dar uma paradinha e falar sobre esses professores, que foram os meus professores. Comecei com o Milton, é claro, mas houve vários outros que foram muito importantes na minha formação. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês desses professores. Esse é o Vitor de Mello, né? Apesar de toda essa preocupação do Casagrande, do Terzag, etc., com risco, com incerteza, com probabilidade, com estatística, como a gente aprende mal estatística e probabilidade nos cursos de engenharia, né? Quem gostou do seu curso de probabilidade estatística da escola de engenharia, levanta a mão. Eu nunca consegui mais do que uma ou duas mãos levantadas em todas essas palestras aqui. Por quê? Não tem nenhuma relação aquilo que a gente aprende com aquilo que a gente precisa saber para usar na prática profissional. A estatística baiesiana, quem já ouviu falar em estatística baiesiana? Alguns já ouviram, graças a Deus. Mas, pergunta-se num curso de graduação de engenharia, se fala em estatística baiesiana. Dificilmente. Às vezes fala em teorema de Bayes, mas falar em estatística baiesiana, raro. E, no entanto, vejam só, quem dizia que a estatística do engenheiro era o Vitor. Isso foi uma pesquisa rápida que eu fiz. Vejam a quantidade de áreas da engenharia, não só civil, elétrica, mecânica, controle, automação. Então, celulares funcionam usando estatística baiesiana, 3G e 4G. Data mining, mineração de dados, filtro de spam. Olha, gente, tem as mais diversas aplicações nas mais diversas áreas de engenharia. E, no entanto, o que a gente aprende disso? Quase nada. Quase nada. Eu tinha que mostrar isso aí, para tentar convencer vocês de que é importante. Porque vocês já desconfiaram que eu vou falar nisso durante a palestra, está certo? Então, eu precisava, de alguma forma, trazer vocês para o meu lado. E é isso. Está em todos esses campos que vocês estão vendo aí, tem estatística baiesiana. Engenharia civil tem pouco ainda. Bom, e até dois dos meus professores, que escreveram esse artigo aí, em 2011, eles falam que a estatística baiesiana está em todos os lugares, desde a época da Segunda Guerra, quando desvendaram o código enigma dos alemães, para permitir, que ajudou a ganhar, os aliados a ganharem a guerra. Por que a gente não usa isso para trazer o método de observação, nós vamos falar também bastante no método de observação, o Observational Method do Terzag, para o século XXI? Why haven't we? E eu pergunto, será que não mesmo? Será que não fizemos? Bom, perdoem a falta de modéstia, mas isso é um capítulo da minha tese de doutorado, de 1981, onde eu proponho exatamente um método de observação probabilístico, quer dizer, uma extensão probabilística do método de observação do Terzag. Então, não é bem verdade que a gente não pensou em trazer estatística baiesiana para o método de observação. A gente pensou. Agora, existe uma diferença entre a gente pensar e o assunto ser abraçado pela comunidade, e a comunidade resolver usar. Quer dizer, a primeira referência importante que eu vi ao meu trabalho de 1981 é essa daqui, e aconteceu só 35 anos depois, onde o cara fala que a gente tinha realmente utilizado o Bayesian Updating e tal, isso é o tirado do trabalho dele. Então, é isso. É importante, deveria estar em uso, seria bom que estivesse, está em uso em um monte de outras áreas de engenharia, só que demanda um certo esforço e até o momento a comunidade não achou que valia a pena investir nesse esforço. Mas eu acho que isso está mudando. Tenho a nítida sensação de que isso está mudando. Desculpem, me enganei aqui. Análise de decisões é outra coisa que a gente fala muito pouco nos cursos. E análise de decisões significa exatamente levar em conta riscos na hora de tomar decisões. E a gente também aprende muito pouco disso e usa muito pouco disso formalmente. Análise de riscos, até que está chegando, vocês têm visto. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque tem acontecido uns desastres, num nível, que vocês bem sabem, aqui no Brasil, inclusive, que assustam, e que você começa a achar que precisa fazer. Análise de risco, hoje em dia, em mineração, no resto do mundo, é parte integrante de qualquer projeto. Não se faz projeto de mineração sem uma análise de riscos cuidadosa. Então, grandes desastres, são uma das cinco, não significa rigorosamente nada. A seguradora não faz absolutamente nada com essa informação. Para a seguradora, interessa saber qual é a probabilidade de dar errado. Porque, com a probabilidade de dar errado, ela vai decidir qual é o prêmio que ela vai cobrar para vender aquele seguro para você. Então, as seguradoras ajudaram muito nesse aspecto. Nós estivemos, durante bastante tempo, à mercê das leis da estatística, como dizia o Terzaghi. Muito bom. Eu quero, antes de entrar propriamente no tema da palestra, falar um pouquinho nessas incertezas comparadas aí. Aquela história que o Casagrande falar, que a gente está com o material mais incerto possível daqueles que são usados em engenharia civil. É isso. É isso? Vamos ver. Olhem só o que o Parker. O Parker é um cara de túneis. Ele apresentou essa comparação que vocês estão vendo aí. Os nós concreto, material fabricado, portanto, razoavelmente bem conhecido. A gente tira amostras a cada 20 a 50 metros cúbicos, 0,1% em volume, aproximadamente. Nós, com solos e rochas, materiais naturais, as sondagens em túneis são feitas em média a cada 100 metros. A gente tem uma taxa de amostragem em volume de aproximadamente 0,001%. Não é meio estranho isso daí? Não parece uma coisa meio... Isso daí me chocou durante muito tempo, quando, mesmo antes do Parker, eu já tinha essa sensação. Isso está meio errado. Não é possível. Se o meu material é tão mais incerto, por que eu faço tão menos investigação? E, no entanto, ninguém está protestando, né? A gente continua projetando com esse 0,001%. Como é isso? Será que está certo? Por quê? Bom, eu acho que eu sei por quê. Então, eu vou tentar convencer vocês de que faz sentido isso, apesar de parecer absurdo. E eu vou fazer duas afirmações. Uma, que é a seguinte. Essa é perigosa. Essa afirmação é um perigo. Muitas prospecções adicionais não são a medida mais eficaz para lidar com incertezas. Em todas as palestras que eu tenho dado, quando eu falo isso, eu digo, por favor, principalmente os mais jovens, não vão sair daqui dizendo o Valdemar falou que não precisa fazer sondagem adicional porque não adianta. Não estou falando isso. Fui claro para vocês, os jovens, fui claro, não estou falando que não tem que fazer sondagem adicional. Tem que fazer. A gente faz pouca sondagem. Sondagem é baratíssimo. Tendo em vista o risco de não fazer. Mas o que eu estou dizendo é que tem outros mecanismos que são mais eficazes para combater a incerteza. O que eu estou dizendo é não é simplesmente olhar para aqueles números que eu mostrei no slide anterior e dizer, então vamos multiplicar por 100 o número de sondagens que a gente faz. Não. Tem jeito mais inteligente de lidar com incerteza do que multiplicar por 100 o número de sondagens. Já vamos ver o que é. O outro ponto que é importante é que o comportamento frequentemente é controlado por médias e a variabilidade fica reduzida. Isso pode ser demonstrado com teoria das probabilidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai calcular o recalque de uma fundação direta. Ele é a somatória de uma porção de encurtamentos de elementos de solo que ficam embaixo da fundação. Quer dizer, é como se você pegasse um encurtamento médio e multiplicasse pela espessura da camada. Como a gente faz quando calcula assentamento provocado em aterro de solo mole, por exemplo. É isso, né? Então é uma média que entra. Essa média tem variabilidade muito menor do que a variabilidade da propriedade no ponto. Isso pode não estar inteiramente claro para vocês. Agora vai ter um exemplo daqui a pouco onde eu vou mostrar isso claramente para vocês. Também vale um alerta. Não saiam daqui dizendo Valdemar falou que todos os problemas de engenharia civil são problemas de média e portanto a variabilidade fica resolvida. Não falei isto. Falei que muitos dos problemas que a gente lida são controlados por média. E aí a variabilidade é menor. Há problemas que não são controlados por média. Erosão não é controlado por média. Piping não é controlado por média. É a velocidade alta que aconteceu em um determinado lugar que pegou uma partícula de tamanho menor do que a média das partículas em volta. Essa foi carreada e depois foi a seguinte. Aumentou o gradiente. Foi a seguinte, foi a seguinte, foi a seguinte. E a obra caiu. Isso é comportamento de extremo, não é comportamento de média. O Vitor de Mello dizia, nesses casos, não adianta você ficar calculando qual é a velocidade da água que leva. Não. Você muda de universo. Numa barragem, você faz um filtro septo vertical para impedir que se acontecer um desastre, de ter uma velocidade muito alta, um caminho preferencial e tal, a água não vai chegar no talude de Jusante de jeito nenhum. Ou você põe uma manta. Ou você faz alguma coisa que corte o universo, muda de universo. Não quero fazer grandes cálculos de velocidade para deslocar a partícula. Eu quero que isso não tenha chance de acontecer, da partícula ser carregada. Então, tem vários problemas que não são problemas de média. Mas tem muitos que são. cálculo de estacas, cálculo de fundação, capacidade de carga, recalque. Então, um monte de problemas que são problemas de média. Bom, então, daí é que nós tiramos a motivação para o que a gente vai discutir hoje. As diretrizes são essas. Desse primeiro assunto, a gente tira que aquilo que eu falei para vocês que era mais eficaz do que fazer 100 vezes mais prospecção, era o método de observação do Terzak. Só o método de observação já está excelente. Se eu usar a extensão probabilística, porque hoje está na moda e é possível, e dá para fazer melhor desse jeito, faça-se. Mas a essência que eu estou falando aqui é método de observação, observational method, é uma forma eficaz de lidar com incerteza. É aquilo que eu falo para os meus alunos. A obra geotécnica não termina na prancheta do escritório. A obra geotécnica termina no ATO, no acompanhamento de obra. E do lado de cá, a gente tem considerar variabilidades adequadas, em particular, variabilidades das médias. Bom, com isso a gente definiu o que a gente vai falar hoje. Pelo menos definimos 1 e 3, que é o que vocês estão vendo lá. Não tem item 2 na palestra? Tem. É que o item 2 está presente em tudo e tem a ver com decisões. É um pouquinho de usar as informações do resto para tomar decisões. Então, esses vão ser os temas principais e eles vão ser explorados desse jeito aqui. A gente vai falar sobre retroanálise baiesiana, método de observação baiesiana. Não se assustem com os nomes. Aqueles que não ouviram falar nisso, relaxem. Não vai ser nada muito terrível. A gente vai falar em análise de decisões, critérios de decisão. E a gente vai falar em variabilidade, em uma coisa chamada escala de flutuação e definição correta do que é ruína. O que é ruína de uma fundação? O que é ruína de um talude? Vocês devem dizer, puxa, isso é tão óbvio. Por que o Valdemar vai gastar tempo falando nessa definição? Eu vou mostrar por que eu vou gastar tempo. Eu vou gastar tempo porque tem um monte de gente chegando a conclusões erradas, porque não parou para pensar com calma, estudar o que ele quer dizer com ruína. O que isso significa. E quais as variabilidades envolvidas. E tem algumas aplicações práticas de tudo isso no que eu vou mostrar para vocês a seguir. Então vamos começar com a parte pesada. Como é a parte pesada, eu já precisei ficar mais à vontade para fazer exercício. Teorema de Bayes. Eu costumo dizer que essa é a parte da palestra em que metade da audiência levanta e vai embora, porque falam, não vim aqui para ouvir falar em teorema, CQD, hipótese, tese, etc. Não se preocupem, não vai ser tão dramático assim. Vai ser um pouco melhor do que isso. O teorema de Bayes é uma consequência... Parem de olhar para lá. Não precisa ficar olhando para aquelas bobagens. Olha para mim. O teorema de Bayes é uma decorrência natural da definição de probabilidade condicional. A gente tem uma tendência a não pensar em probabilidade condicional. E todas as probabilidades que a gente fala são condicionais a alguma coisa. Mesmo quando vocês calculam... Hoje em dia está na moda. Você pega um slide, um geoslope e tal, e calcula uma probabilidade de ruína de um talude. Está na moda. Nós vimos no congresso que tinha um monte de trabalhos fazendo isso. Aquela probabilidade é condicional a um certo modelo mecânico de comportamento. Por exemplo, Bishop simplificado, ou Morgan St. Price, ou Felenius, o que quer que seja. Todas as probabilidades que a gente calcula são probabilidades condicionais a alguma coisa. Bom, da definição de probabilidade condicional, decorre o teorema de Bayes que vocês estão vendo aqui, expresso dessa forma. Expresso dessa forma, com eventos A e B e tal, não diz quase nada. Por isso que eu falei para vocês pararem de olhar para cá. Mas se a gente olhar o seguinte, aqui já parece mais interessante. se A for estado e B for amostra, então eu digo, e estado pode ser a resistência do solo, e amostra pode ser o resultado de um ensaio feito, desculpem, o estado é a resistência do solo in situ, que vai ser carregado pela minha obra. e B é a amostra. A amostra quer dizer o quê? O resultado de resistência obtido num ensaio de laboratório ou num ensaio de campo. Então o que o teorema de Bayes está me dizendo agora? Que a probabilidade da resistência do campo, dada uma resistência medida em laboratório, é proporcional à probabilidade da resistência do campo, que eu tinha antes. A gente sempre tem alguma hipótese sobre alguma resistência de um local que a gente vai trabalhar. Seja porque já tem experiência no local, seja porque um amigo tem experiência no local, seja porque tem publicado alguma coisa sobre aquele material, então você tem alguma ideia do que é a resistência daquele solo. Então você tem uma ideia anterior sobre a probabilidade da resistência ser menor do que 30 kPa, por exemplo. Mas aí você vai combinar essa informação anterior com a probabilidade de eu ler um certo valor num ensaio de laboratório ou num ensaio de campo, dado um estado. Então a probabilidade posterior é a probabilidade anterior vezes a informação contida nos dados. Vocês concordam que desse jeito o teorema de Bayes fica um pouco mais palatável? A gente pensa no teorema de Bayes, então como um incorporador de informação. Ele é um processador de informação e incorporador de experiência. E o Vitor de Mello dizia que os engenheiros, principalmente os geotécnicos, são bayesianos na sua essência, porque é isso que a gente faz. A maioria de nós, a não ser os que são muito turrões, faz isso na vida. Você tem um certo comportamento, você faz uma mostragem, que é as atitudes que você toma na sua vida. Essas atitudes têm uma consequência que influenciam o teu comportamento de maneira que, posteriormente àquele evento, você passa a ter um... Se você sabe aprender com os seus erros, você passa a ter um comportamento diferente. Então é essa incorporação de experiência que o teorema de Bayes faz, formalmente, levando em conta probabilidades, etc. É isso. Isso colocado na forma contínua é mais ou menos o que vocês estão vendo aí. E agora, pela primeira vez, a gente está botando umas distribuições e umas coisas desse tipo. Vocês já vão ver isso aplicado num caso prático. Mas então vocês imaginem que eu tenho essa distribuição aqui do meio. As cores aqui não estão muito boas, o que é uma pena. Mas eu vou contar para vocês quais são as cores que vocês deveriam estar vendo, porque elas ajudam a entender o que vem depois. Aqui a probabilidade posterior é verde, a anterior é azul e a informação da amostra é laranja. Então vocês vão ver essas três curvas aparecendo aí para frente com essas cores, identificando se é anterior, se é da amostra ou se é posterior. Então isso que vocês estão vendo aí é teorema de Bayes. Então, digamos, eu não sei muito bem qual é a minha resistência anterior. Vocês perceberam que aquela distribuição ali é uma distribuição achatada? A melhor expressão de ignorância é você dizer Ah, essa argila aqui pode ter qualquer resistência entre zero e infinito. Qual é a expressão de densidade, de probabilidade disso daí? É uma reta de altura constante. Essa daqui não tem altura constante, mas ela tem um pico pouco acentuado. Quer dizer, é um pouquinho mais provável que a resistência esteja aqui no meio, próximo dos 30. Se isso aqui for 30, esse ponto aqui. Mas não é muito mais provável do que 20 ou do que 40. Está certo? Porque é quase horizontal isso aqui. Então, isso a gente chama de uma informação anterior fraca, difusa, não informativa. Aí eu faço uma amostragem boa, uma amostragem com um instrumento bom. Um pressiômetro, um dilatômetro, algum instrumento que tenha pouca dispersão. Então, eu vou ter uma informação concentrada, boa, aqui. Quando eu combino essas duas, eu vou ter uma posterior que leva em conta essa média e essa dispersão, essa média e essa dispersão. O teorema de Bay simplesmente nos conta como fazer isso de uma forma coerente com os princípios da estatística. Só isso. Essa não é a única situação possível. Podia ser isso aqui também. Percebem a diferença? Entre isto e isto. Aqui eu tenho uma anterior forte. Eu sei, eu tenho uma convicção muito forte sobre qual é a resistência. Mas, por azar, eu estou fazendo um ensaio que é um ensaio de SPT para medir resistência de argila mole. Isso aí não vai dar grande coisa mesmo. A gente está sabendo disso. Então, a informação vai ser fraca. Com a informação fraca, o que vai prevalecer é a minha informação anterior. Tudo isso, o teorema de Bay faz tranquilamente. Bom, vamos usar então? Vamos pegar um caso prático e vamos usar. Eu vou passar esses próximos três slides rapidamente ou quatro. Por quê? Porque o que está mostrado nesses slides aí é o método de observação do Terzag Terzag-PEC que todos vocês já conhecem. Já? Quem não conhece estuda depois. E depois eu vou mostrar uns dois ou três slides onde eu digo olha, a minha extensão probabilística bayesiana é essa daqui. não é algo que eu vou conseguir demonstrar para vocês em uma hora e meia de bate-papo. Vocês concordam? Então eu quero que vocês saiam daqui com os princípios. Qual é o princípio que norteia isso daqui? Vocês vão ter oportunidade depois de olhar isso daqui dar uma estudada com mais calma. Quando quiserem quiser fazer workshops, cursos, etc., a gente vem aqui e faz um curso com calma, precisa de umas oito a dez horas para trabalhar isso com cuidado. Então em vez de ficar parando em cada passo a passo do método de observação, eu vou passar rapidamente por isso com vocês aqui. Deixa eu esclarecer uma coisa que me foi perguntado. Essa palestra vai estar disponível? Eu estou falando depois vocês estudam isso daí, estudam onde? Vai estar disponível, no fim da palestra vai aparecer aonde? É no ResearchGate, quer dizer, tudo que eu coloco, tudo que eu tenho feito eu tenho que colocar no ResearchGate. Provavelmente a BMS vai fazer um link para lá, então vocês vão ter acesso a isso daí, vão poder se deter em cada um desses slides, olhar com calma, foi isso que ele quis dizer ou não entendi, deixa eu perguntar para ele e eu vou estar sempre à disposição para responder. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não deixo uma cópia da palestra aqui com vocês hoje? Porque ela está melhorando. Bom, eu tenho a ilusão de que ela está melhorando. Eu tenho a ilusão de que a palestra que vocês estão tendo hoje, que é a nona, é melhor do que a primeira e a segunda que eu dei em Belém e Macapá. Eu acho que é um pouquinho melhor e acho que talvez ainda melhore um pouquinho mais até o dia 7 de dezembro, que é a última. dia 8 de dezembro a palestra vai estar no ResearchGate. Podem procurar lá que ela vai estar lá. Então, eu vou passar rapidamente pelo método de observação tradicional do Terzag, descrito pelo PEC aqui. A ideia, vocês sabem, a ideia é de prever desvios da hipótese de trabalho e acompanhar a execução com medidas planejadas de instrumentação para decidir se a obra seguiu a sua hipótese de trabalho ou se ela teve um desvio em relação à sua hipótese de trabalho. E você já vai ter pensado anteriormente o que fazer para combater esses desvios. As tais ações de contingência. Bom, o que a gente fez foi pegar os mesmos passos e transformar algumas coisas em probabilidades. Colocar probabilidades naquelas... Aqui a gente previa desvios concebíveis. Aqui a gente estima probabilidades anteriores dos desvios. Distribuições de probabilidades. Não é difícil de fazer. É só uma generalização. e assim em vários passos a gente faz coisas desse tipo no método de observação bayesiana. A gente está transformando uma coisa que era simplesmente prever desvios em prever probabilidades desses desvios. Probabilidades anteriores. Essa curva vocês não estão vendo, mas deveria estar em azul. E a mesma coisa para as observações. E aqui vocês vão ver que as observações também a gente faz com função densidade de probabilidade e atualização. Isso, como eu disse, visto aqui nessas transparências, é extremamente teórico, não faz muito sentido, só vai começar a fazer sentido quando a gente puder, nos próximos slides, aplicar isso num caso real. não, você me deu uma chance de tomar uma aguinha, eu aproveitei. não pode, mas é que eu não... não, porque eu estou mais acostumado no... tem uma apontadora... no mínimo uma apontadora eu vou usar. eu vou usar. então só mostrando aqui para vocês que no método de observação baiesiano a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente viu antes, de combinar uma informação de leituras com uma informação anterior para chegar numa informação posterior. É isso que a gente vai estar fazendo. E vamos partir logo então para uma aplicação de um caso real. Isso aqui é uma barragem, uma barragem homogênea cujo cuja análise foi feita do jeito tradicional que vocês conhecem por elementos finitos aqui, uma malha bem grosseira, quer dizer, no instante que nós fizemos isso a gente não estava preocupado com refinamentos de cálculo. A gente estava preocupado em testar o método baiesiano de atualização. Então vocês veem os diversos elementos ali e eu vou chamar a atenção em particular para dois pontos aqui que eu vou me referir durante toda a brincadeira. O ponto 9 e o ponto 11. Esses dois pontos aí tinham piesômetros. Então eu tinha uma medida de pressão neutra nesses dois pontos da barragem em operação. As condutividades hidráulicas, condições de contorno, etc., correspondem às hipóteses de projeto. Já me chatearam dizendo que eu escolhi WH porque são as minhas iniciais. Não foi por isso. Porque é working hypothesis. Hipóteses de projeto. Isso estava na minha tese que foi escrita em inglês. Então é só por isso que está WH ali. É uma barragem simples com filtro dreno vertical. Ok. Bom. E aí? Aí vocês têm as isóbaras que são as curvas de igual pressão neutra nessa barragem tiradas da análise de elementos finitos. Então a gente tem todas essas curvas aqui de pressão neutra. Então vocês sabem por um processo de Bishop, Morganstein, Price, o que quer que seja, eu posso calcular qual é o fator de segurança desse círculo aqui onde as pressões neutras em cada ponto aqui da superfície crítica são determinadas a partir das isóbaras. Então, portanto, nesse ponto aqui eu tenho pressão neutra 10, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 40 e assim por diante e calcula-se a estabilidade desse talude da barragem. Deu um coeficiente de segurança 2,23. Só que agora vejam, eu tenho piezômetros. Agora eu não tenho piezômetros na barragem inteira e aqui de propósito eu considerei só dois piezômetros. Pouquíssimo, informação palpérrima em relação à situação de operação da barragem. Dois piezômetros numa barragem com alguns centenas de milhares de metros cúbicos. Mas é isso. Só tinha esses dois, ponto 11 e ponto 10. No ponto 11 vocês estão vendo que eu deveria estar medindo uma pressão neutra um pouco inferior a 10, segundo a minha hipótese de trabalho, a WH. WH está me dizendo que aqui é a isóbara de 10. Então isso aqui deve ser um pouco menos do que 10. E aqui no ponto 9 eu deveria estar medindo sei lá eu, uns 27, 27,5, entre 20 e 30 mais perto de 30. Está certo? Bom, essas isóbaras que vocês estão vendo é a informação azul a informação anterior. aí eu faço as leituras e eu obtenho 10 aqui não menor do que 10 e eu tenho 29 aqui. Não 27,5 27 mas 29. São esses dois valores. Agora eu conheço as leituras de dois pisômetros em dois pontos que já de propósito estão pelo menos na superfície de escorregamento. Mas aí vem a pergunta bom, e no resto da superfície de escorregamento? Eu já sei que os dois pisômetros não deram aquilo que eu esperava. Eles deram valores diferentes. Eles deram 10 onde deveria ser menos do que 10 e eles deram 29 onde deveria ser uns 27, 27,5. E aí? O que acontece em todos os outros pontos da barragem aqui? Eu consigo rever a minha análise de estabilidade? Aquele 2,23 que eu tinha obtido antes? Qual é o meu novo fator de segurança? Qual é a minha nova probabilidade de ruína? Se a gente estivesse usando probabilidade de ruína para fazer esse cálculo? Sei lá. Como é que eu faço esse cálculo? Eu considero todas as pressões neutras que eu tinha antes, exceto nesses dois pontos. Nesses dois pontos eu boto um valor que eu li 10 aqui, 29 ali, porque eu li esse valor. Mas não é isso, né? Eu tenho um sistema aqui interligado. Se apareceu esse valor 10 aqui é porque ao lado dele tem um valor 11 e à direita dele tem um valor 9 que não foram lidos mas que estão influenciados pela distribuição das propriedades da minha barragem no corpo da minha barragem. Então o que a gente faz? Bom, só relembrando para vocês esse 10 e esse 29 aqui são a curvinha laranja, né? A curvinha das informações. O que a gente faz aqui então? a gente adota um modelo de observação linear onde a leitura de cada grandeza tem a ver com a pressão neutra a leitura Z do piezômetro tem a ver com a pressão neutra no ponto mas não só no ponto em todos os pontos em volta se eu considerei 50 pontos nodais na minha barragem eu estou dizendo a leitura do ponto 9 depende das pressões neutras em 50 pontos da barragem a leitura do ponto 11 depende das pressões neutras em 50 pontos da barragem isso vai me obrigar a em vez de fazer o teorema de Bayes do jeito que eu fiz com vocês naquelas figurinhas simples com uma variável vou ter que fazer com 50 variáveis 100 variáveis 1000 não interessa a dificuldade é uma dificuldade não é nem dificuldade hoje em dia é um recurso computacional então eu vou fazer as mesmas coisas que eu faço para uma variável vou fazer para 50 para 100 para 500 para 1000 isso daí não é problema e eu não queria que vocês agora sejam ah não agora vai ficar vetores matrizes vai vai e daí isso aí alguém resolve vetores e matrizes você faz até no Excel vetores e matrizes hoje em dia então isso não é um problema mas o fundamental é você dizer o modelo de observação é a leitura que eu tenho em um piezômetro ela não é função apenas da pressão neutra ou da carga hidráulica naquele ponto mas ela é função da pressão neutra da carga hidráulica em todos os pontos em todo o domínio de percolação da minha barragem esse é o segredo bom feito isso a gente tem então isso aqui que eu falei para vocês está com uma variável não vai ser uma variável vai ter N dimensões e tal resolve-se só com computação e aí a gente combina então as leituras de dois pontos laranja com as isóbaras anteriores azul aqui e esse F2 e 23 vai ser atualizado para 207 que é a leitura teorema de Bayes aí a gente usou teorema de Bayes em múltiplas dimensões só isso daí então a gente passou das isóbaras anteriores para as posteriores só isso daí e foi capaz de conhecer as pressões neutras em todos os pontos aqui induzidas a partir deduzidas desculpe deduzidas a partir daquele 10 e daquele 29 lidos em dois pontinhos singelos ali dentro da barragem é claro que aí eu estou colocando um gráfico que a gente tira dessa análise também de dispersão curvas de igual dispersão dispersão aí é desvio padrão da pressão neutra então aqui eu tenho um desvio padrão de 9 aqui eu tenho um desvio padrão de 1, de 1, de 2, de 3, etc antes depois vejam lá antes depois antes depois o que aconteceu? aquelas duas leituras ali reduziram a incerteza que eu tinha nas pressões neutras na barragem é claro que reduziram muito mais nos pontos onde estão os pesômetros mas mesmo aqui embaixo onde antes a incerteza era 9 passou a ser uma incerteza 4 então deu uma reduzida grande agora aqui não é 0 vocês estão vendo que não é 0 por que não é 0? por causa disso piesômetros não são instrumentos perfeitos existe uma certa incerteza na leitura do piesômetro e essa incerteza remanesce ela fica ela não pode ser eliminada porque não é um instrumento perfeito bom isso que nós falamos agora se chama retroanálise baiesiana é o que que os instrumentos por poucos que sejam te permitem saber a respeito do estado das coisas numa obra de engenharia quer dizer mesmo com poucos instrumentos você consegue fazer uma retroanálise com hipóteses é claro quais são as hipóteses que estão envolvidas em tudo isso que eu mostrei para vocês dispersão de leitura dos instrumentos incerteza e dispersão das propriedades do solo para fazer isso eu tive que dizer bom a condutividade hidráulica tem um certo valor médio e tem uma certa dispersão em torno desse valor médio é isso que faz que a gente chegue a essa conclusão que vocês viram aí se não tivesse dispersão nenhuma aquelas duas leituras seriam suficientes para reduzir a praticamente zero a incerteza em toda a minha barragem está certo agora se eu tenho incerteza nas permeabilidades se eu deixo que as permeabilidades se ajustem de acordo com uma certa lei de distribuição então é claro que os elementos mais próximos vão ser menos incertos do que os elementos mais longe dos dois pisômetros os pisômetros tem uma área de influência eles me contam alguma coisa sobre o que está ao redor deles e contam pouco sobre o que está distante deles isso só é verdade se eu disser que existe incerteza nas propriedades do solo bom mas isso daqui não foi método de observação do Terzag isso daqui foi só uma retroanálise mas é bacana uma retroanálise que tem um trabalho que está citado aí que a gente fez de retroanálise de túneis também que era para em túnel você faz uma série de hipóteses sobre modo de elasticidade da rocha coeficiente de empuxo em repouso da rocha etc para calcular qual é a convergência que você vai ter no túnel aí você vai lá escava o teu túnel e mede a convergência e às vezes dá em geral dá diferente daquilo que você previu bom como é que você atualiza o modo de elasticidade do material e o K0 do material em função da medida de convergência a retroanálise bayesiana te permite fazer isso de uma forma racional e nós vamos ver daqui a pouco por que ela é racional por que ela funciona melhor do que outros métodos mas e se em vez de eu ter a hipótese de projeto eu posso ter pensado nessas duas nesses dois desvios aí uma descontinuidade e uma comatação de filtro são duas possibilidades está certo um um solo de fundação maltratado que deixou caminhos preferenciais e que isso provoca então uma carga hidráulica muito grande até aqui no meio ou com a utilização o filtro vertical o filtro dreno vertical com o matado provocando então uma freática que vai lá para Jusante eu chamei essas duas esses dois desvios da hipótese de trabalho de diz de descontinuidade e clog de comatação então a pergunta é eu esperava ler 27,5 e 9 eu li 10 29 o que que é mais provável que eu esteja com a minha hipótese de trabalho mesmo ou com uma dessas outras duas o que que essas duas leituras me contam então o que a gente faz aqui como eu disse para vocês antes é utilizar o método probabilista o método baiesiano de observacional para fazer a atualização das leituras então vejam aqui isóbaras de U mais ou menos a média dada a hipótese de trabalho é o WH o H0 é o WH com o WH a pressão neutra nesse ponto desculpe nesse ponto aqui no ponto 9 dada a hipótese de trabalho é 27,5 dada a pressão neutra no ponto 11 dada a hipótese de trabalho é 8,7 27,5 8,7 a gente repete os mesmos cálculos para descontinuidade e para comatação então se tivesse a descontinuidade eu deveria ler 32,9 aqui e 8,7 aqui se houvesse comatação eu deveria ler 30 aqui e 11,9 aqui então nessa hora você se pergunta bom o que é mais provável eu li o que eu li eu li 9 está escrito lá era só eu ler era só eu ler eu li 10 e 29 bom 10 está mais próximo disso aqui talvez ou disso não está equidistante o 29 é aqui não dá não dá para você decidir só olhando para os números que isto é mais provável ou aquilo é mais provável mas se você usar tudo que eu acabei de mostrar para vocês e que a gente usou para analisar esse caso WH aqui a gente consegue realmente fazer descobrir qual é a probabilidade das leituras dada a hipótese de trabalho ou dada o desvio H1 ou dado o desvio H2 e a gente vai obter esses valores que vocês estão vendo aqui isso vem da amostra combina com o que você achava antes a amostra esses valores que vocês estão vendo aqui são os que vieram da amostragem esses valores aqui são decorrentes do 29 e do 10 estão vendo o 10 aqui e o 29 aqui dá essa ordenada aqui 00 sei lá 62 se aqui em vez de ser WH fosse CLOG eu ia obter essa ordenada 0086 se fosse descontinuidade eu ia obter essa daqui combina isto com a hipótese anterior para ter atualizada e aqui tem duas possibilidades anterior número 1 essa anterior número 1 nenhum bom projetista usaria porque se você fez o projeto para H0 para WH você deve acreditar que é aquilo que prevalece está certo você não ia fazer um projeto em cima de uma hipótese que você considera tão provável quanto ter uma descontinuidade ou ter uma comatação de filtro você não faz projeto assim mas por via das dúvidas só para demonstrar eu falei olha vamos considerar primeiro uma anterior número 1 que é não informativa que é um terço um terço um terço aquele projetista que você jamais contrataria está certo projetista não comprometido que fala estou projetando para isso mas também pode ser aquilo também pode ser o outro tudo com a mesma probabilidade isso não é projetista mas se eu fizer isso um terço um terço um terço e eu combinar com aquelas leituras que eu acabei de mostrar a vocês que vem da interpretação das leituras eu chego a uma probabilidade posterior 048 026 027 ou seja posso falar de forma racional que a informação vinda das leituras corroborou com maior probabilidade a minha hipótese H0 se eu já achava que era 70% nesta 20% nesta e 10% naquela o 70 com a minha leitura aqui vai passar a 081 aqui vai descer para 012 e aqui vai descer para 006 isso é rigorosamente o método de observação do Terzag com um enfoque probabilístico ou Bayesiano porque a gente usou a teoria de Bayes para fazer esses cálculos é claro que se é claro que se o resultado desse aqui muito maior para descontinuidade digamos se aqui se esses números aqui fossem tais que a probabilidade posterior de descontinuidade fosse a maior de todas o engenheiro teria que já acionar o seu plano de contingência previamente pensado para lidar com uma eventual descontinuidade na base da fundação da barragem agora vamos falar esse caso eu acho que é mais interessante do que os anteriores porque é um caso emblemático uma barragem de aterro hidráulico aterro hidráulico desde que rompeu a barragem de Fort Peck na década de 30 se eu não estou enganando aterro hidráulico ficou uma solução meio maldita na engenharia geotécnica vocês sabem que Porto Primavera pensou-se durante muito tempo em fazer a usina de Porto Primavera em aterro hidráulico depois acabaram desistindo foi um monte de gente da Temag inclusive foi para a Rússia estudar porque os russos fizeram muito aterro hidráulico e tal para ver se fazia Porto Primavera em aterro hidráulico e no fim acabaram desistindo porque acharam que o risco era grande demais quer dizer o acidente de Fort Peck com milhões e milhões de metros cúbicos de ruptura foi um acidente muito marcante para a engenharia geotécnica mundial mas essa barragem foi construída na década de entre 1910 e 1920 e era uma barragem que estava se comportando bem até onde se sabia na década de 70 tinha algumas medidas de piesômetro só que aconteceram duas coisas e por sorte ou azar essas duas coisas aconteceram na época que eu estava fazendo doutorado antes de eu ir para lá um ano antes de eu ir para lá rompeu Tittendam vocês já ouviram falar em Tittendam também com sete mortes ou nove mortes se não me engano milhões de acres destruídos a jusante da barragem etc isso provocou que o meu orientador tivesse dinheiro da National Science Foundation para pagar a gente para fazer pesquisa em segurança de barragens e a outra coisa que aconteceu enquanto eu estava lá foi o acidente de Three Mile Island já ouviram falar uma usina nuclear que passou mais ou menos quase uma semana sem ninguém saber direito o que estava acontecendo no núcleo da usina nuclear as temperaturas tinham subido brutalmente foi realmente inacreditável quer dizer um negócio que você ouvia o noticiário todo dia imaginando bom eles vão falar hoje que já controlaram que está tudo em ordem e não era assim um dia depois do outro os caras diziam não é o pessoal ainda não sabe exatamente o que está acontecendo mas a temperatura está muito mais elevada estão tentando dar um shutdown na usina mas não conseguiram ainda e tal realmente preocupante eu tinha o ingresso comprado para assistir um concerto em Montreal eu me mandei por dia das dúvidas era melhor não estar muito perto não ia adiantar a grande coisa mas bom acontece que essa barragem aí que em princípio estava razoável estava a montante de uma usina nuclear justo nessa época tinha acabado de acontecer aquilo se essa barragem rompe é um desastre não pela barragem mas pela usina nuclear que está ajudando precisa rever a segurança da barragem então vamos estudar essa barragem então o que se sabia da barragem na seção transversal é isso que vocês estão vendo aí era esse núcleo aqui seria dados praticamente inexistentes imagina uma barragem de mais de 60 anos naquela época não tinha quase nada de dados mas parecia que o núcleo tinha essa forma aqui tinha alguns piesômetros que vocês estão vendo indicados aqui acho que são uns 8 bem melhor do que naquela outra barragem que só tinha 2 aqui tinha uns 8 piesômetros aqui a questão era o que a piesometria informa sobre a posição do núcleo e sobre o fluxo dentro dessa barragem tem risco da água sair no talude de Jusante quer dizer essas pressões aqui podem estar me dizendo podem estar me indicando um risco da água sair aqui a Jusante precisava saber isso bom e rever por exemplo o coeficiente de segurança de um círculo como esse que está aí aí o bacana dessa história é o seguinte o trabalho não era um trabalho nosso nosso eu quero dizer do meu orientador e meu era um trabalho do do Lamb o Lamb que vocês conhecem do livro do Lamb Whitman e do assistente dele o Alan Marr e na época o MIT estava com uns 10 anos de atraso estava embarcando nos métodos numéricos daqui a pouco eu vou falar para vocês no John Christian que foi um cara sensacional que deu aula no MIT antes de eu ir para lá quando eu fui para lá ele já não estava mais o John Christian era o cara de métodos numéricos era o cara que teria colocado o MIT na linha de frente de elementos finitos métodos numéricos etc e tal não sei por que cargas d'água não deram tenure para ele ou seja abriram a porta e disseram pode ir na época em que seria oportuno ele ter tenure no MIT então ele saiu e com isso o MIT nunca foi um expoente na área de métodos numéricos quem foi foi Berkeley Berkeley foi a escola que liderou métodos numéricos e engenharia geotécnica mas nessa época o Lamb e o Alan Moore estavam entusiasmados por isso aí então eles disseram olha não tem problema a gente faz uma discretização de elementos finitos aqui e a gente fica mexendo na permeabilidade na condutividade hidráulica de cada elemento por tentativa e erro até que a gente chegue em permeabilidades dos elementos que reproduzam essas leituras piezométricas que estão aqui é um jeito de se fazer? é um jeito de se fazer mas qual foi o nosso argumento meu do meu orientador para ele ele falou olha você vai descobrir uma solução eu tenho certeza absoluta que existem infinitas soluções para esse problema que uma outra pessoa fazendo uma outra série de tentativa e erro chegaria numa outra distribuição de permeabilidade diferente dessa que vocês vão chegar podemos tentar também? ah pode tenta vocês também vamos ver o que vocês chegam então eles fizeram por tentativa e erro e chegaram nisso aqui chegaram à conclusão que o núcleo não era na realidade aquela linha tracejada lá ele tinha ele era mais comprido aqui para montante e aqui ele tinha esse formato esquisito aqui bom com essa configuração de núcleo que vocês estão vendo aí eles obtiveram uma ali estão curvas de de carga hidráulica está bem parecido com a vamos falar o que é verdade está bem parecido com as leituras piezométricas então chegou em uma solução jamais eu acho que poderia ser afirmado que chegou na solução mas chegou em uma solução que reproduzia aquelas leituras piezométricas está contente com isso? está ótimo nós não estávamos então nós decidimos fazer de outro jeito nós fizemos por atualização baiasiana usando aquilo que nós discutimos com vocês antes então entrando com incerteza nas permeabilidades de cada elemento incerteza nas leituras piezométricas precisão da leitura piezométrica combinando o que eu achava antes na hipótese de trabalho que era a hipótese da permeabilidade dessa região aqui com as leituras piezométricas com sua dispersão beis para chegar na distribuição de permeabilidades posterior à informação dos instrumentos e nós chegamos e eu vou apresentar bom primeiro eu apresento para vocês aqui a coincidência das curvas das equipotenciais com as leituras piezométricas aí vocês devem estar pensando o Valdemar vai dizer que ele chegou num resultado melhor do que o Lambie não não cheguei num resultado melhor não chegamos eu e o meu orientador num resultado melhor tão bom quanto quer dizer aqui deveria aqui é a minha linha de 1370 está passando pelo 1372 aqui a minha linha de 1360 está passando de 1350 está aqui 54 está aqui não está ruim é tão bom quanto não dá para falar nada isso daqui é melhor do que o que os outros fizeram mas agora eu vou mostrar para vocês uma curva um gráfico o que é a distribuição de pressões a distribuição de condutividades hidráulicas posterior e eu vou mostrar na forma de delta variação do log da condutividade hidráulica log de K posterior em relação ao anterior então vocês imaginam quando tiver uma variação positiva quer dizer que eu tenho uma condutividade hidráulica posterior maior do que aquela admitida inicialmente quando for negativa eu tenho uma condutividade hidráulica posterior menor do que aquela anterior do que aquela que foi admitida no projeto e a gente obteve isso aqui e vocês estão vendo aqui mais 0,3 menos 0,4 mais 0,2 mais 0,1 aqui a permeabilidade do projeto aqui embaixo diminuiu aqui em cima aumentou comparem isso com isto aqui na hora que nós vimos isso aqui a gente falou pô mas é claro não é a minha hipótese anterior estava errada mesmo eu já deveria saber se é um aterro hidráulico esse material aqui de baixo ficou ao longo do tempo sujeito a uma carga muito maior do que esse material que está aqui em cima então é absolutamente previsível que o material de baixo tenha menos vazios e portanto permeabilidade mais baixa do que o material de cima e aí a gente ficou satisfeito porque realmente isso deu confiança no estudo porque o estudo acabou sem querer absolutamente sem querer a gente com toda a sinceridade ninguém tinha pensado que isso daí deveria e deveria deveria ter sido admitido inicialmente já mas ninguém pensou nisso mas o método de retroanálise baesiana nos levou nessa direção de uma forma absolutamente natural e deu uma resposta que a gente diz olha dá para confiar nesse resultado mesmo que as pressões neutras aqui não tenham sido nenhuma maravilha não foram melhores do que as outras obtidas pelo outro time a gente gosta de ver que isso aqui tem a ver com a física do que está acontecendo e portanto esse método de retroanálise baesiana é um método com um potencial muito forte muito bacana bom muito agora o mais que é o o o que é que é o que é Nessas andanças pelo Brasil, que começaram aqui em Salvador, no Cobranseg, quando o Pedro Eugênio ganhou um prêmio, ele e o Alexandre Guzmão me falaram que tinha uma série de dados, que esses dados podiam ser interessantes para a gente fazer uma análise. Não me forneceram a tempo de eu incorporar na palestra que eu dei em Recife, um mês atrás, mas deu para incorporar para esta aqui. Então eu achei interessante trazer para vocês, e já mandei para eles também, que é a mesma coisa que a gente fez na barragem, só que agora feita numa, numa, numa prova, num caso de uma prova de carga num edifício comercial. Olhem que interessante, não, desculpe, falei uma prova de carga, não. Um edifício enorme, com algumas dezenas de sondagens e um pouco menos de dezenas de provas de carga também. Ou seja, um caso que não é um caso que a gente pega todo dia para trabalhar, mas para fazer um estudo é um caso sensacional. Então, as informações disponíveis. Anteriores, força resistente prevista no projeto, hipótese de projeto, Antunes e Cabral, modelo de previsão baseado em SPT, sondagem representativa. Uma carga, uma força resistente prevista. E resultados de provas de carga, uma força resistente observada, uma carga de ruptura, P observado. É isso que a gente dispõe. Então, anterior e prova de carga. Qual é a pergunta? A de sempre. Como é que as leituras da amostragem, quer dizer, da prova de carga, do ensaio, alteram as minhas previsões anteriores sobre a capacidade de carga das estacas? Então, não vou falar detalhes de como é que isso foi conduzido, mas vou dizer para vocês que a gente usou BIs para combinar essas duas coisas e a gente precisa saber qual é a qualidade das informações anteriores e a qualidade dos ensaios. Dispersões. Então, a gente trabalha com esses dados aqui, que são dados do Falcone e do Marziona, sobre dispersão do método de Antunes e Cabral. Quer dizer, com que precisão o método de Antunes e Cabral faz a previsão da capacidade de carga de estacas? Então, essa é a distribuição anterior azul. Depois, tem aqui média, variância, desvio padrão, etc. Depois, a informação das provas de carga. Estão aqui e havia, bom, como eu falei para vocês, havia, se eu não estou enganado, umas 40 provas de carga. Não dava tempo para esta palestra de preparar, mexer com as 40 provas de carga. Então, vamos pegar 5 provas de carga e vamos usar essas 5 provas de carga para ver o que a gente tira de informação delas. E eu considerei provas de carga sequenciais no tempo. Quer dizer, essa foi feita numa data, depois incorporou esta, depois esta, depois esta, depois esta, depois esta. Teorema de Bayes utilizado sequencialmente. Então, eu tenho uma informação anterior, aí eu tenho uma prova de carga, eu atualizo, tenho outra prova de carga, atualizo de novo, outra prova de carga, atualizo de novo, e assim foi sequencialmente. Isso é o que está apresentado aqui, uma atualização incremental da média de carga e da variabilidade. Aí a gente impôs que, bom, teorema de Bayes, não preciso ficar comentando com vocês todas as vezes, é sempre ele. Posterior, anterior, Antunes e Cabral, informação das provas de carga aqui, dos ensaios, tá? Chega na posterior. A gente impôs um beta igual a 3 e a gente se perguntou, então, com esses resultados que estão aí e com beta igual a 3, quais beta igual a 3 quer dizer, não falei de beta ainda, mas todo mundo sabe, né? Todo mundo já viu as palestras do AOC, viu falar no índice de confiabilidade, o beta, que é o valor médio menos o valor crítico, dividido pelo desvio padrão, esse é o beta. Então, beta igual a 3 significa probabilidade de ruína igual para todos os casos, com esses resultados de provas de carga que estão aqui sequencialmente. Quando a gente faz essa atualização, a gente chega, vejam só, nessa curva aqui. olhem que bacana. Começa no coeficiente de segurança 2 e à medida que vai incorporando novas provas de carga, diga-se de passagem, todas com bom resultado, né? Se uma delas tivesse dado mau resultado, provavelmente não ia ser uma coisa tão bonitinha, tão bem comportada como essa que está aí. Mas olha, olha que bacana o fato de eu começar aqui e eu vim decrescendo com uma prova de carga, duas bem-sucedidas, três bem-sucedidas, quatro, cinco bem-sucedidas, tendendo para um valor em torno de... daí para frente também não adianta mais, quer dizer, se você continuar tendo um montão de provas de carga bem-sucedidas, você não vai ter diminishing returns, não adianta mais você ter. Você vai estar lá em torno de 1,6, 1,55, alguma coisa assim, decréscimo. E parece também uma coisa que tem a ver, remete longínquamente ao 1,6 da nossa norma que diz que você pode usar coeficiente de segurança 1,6 quando você faz prova de carga prévia bem-sucedida, né? Mas a nossa norma não fala quão bem-sucedida e só fala em fazer uma prova de carga prévia que não seria 1,6, né? Ou seja, a nossa norma não tem conceitos probabilísticos firmes por trás dela. Ela tem algumas coisas de bom senso das pessoas que trabalham na área e que sentem que dá para fazer aquilo daquela forma que está sugerida lá, mas não quer dizer que tem comprovação. Mas o que eu estou dizendo é que dá para ter comprovação. Talvez a gente tenha que dar um passo atrás em algumas coisas que estão na norma e talvez em outros pontos dar um passo à frente. Mas existem instrumentos para se fazer a comprovação como vocês estão vendo aqui. A gente fez isso também na Brasiliana USP, que é uma biblioteca lá da USP, onde a gente tinha 400 estacas hélice contínua, só que aí com ensaios de carregamento dinâmico e não ensaios de prova de carga mesmo, estática. E também chega a umas curvas parecidas com aquelas curvas que estão lá, inclusive quando os resultados são menores do que 1, quer dizer, a carga medida é menor do que a carga prevista, a gente passa a precisar de coeficientes de segurança maiores do que o 2 que foi utilizado inicialmente, o que era de se prever mesmo. Se o resultado for ruim, para ter a mesma segurança eu vou precisar projetar com um coeficiente de segurança maior do que aquele que a gente projetou inicialmente. Vamos falar um pouquinho sobre decisões agora, critérios para decisão. E a análise de decisões, ela é, como eu disse para vocês, muito pouco tratada nos cursos de engenharia e, no entanto, o que o engenheiro faz? O engenheiro toma decisões o tempo todo, ou pelo menos ajuda incorporadores ou governantes a tomarem decisões que a gente espera que sejam decisões racionais. E a análise de decisões é uma ferramenta para a tomada de decisões racionais. Eu disse para vocês que eu ia falar umas quatro vezes ou mais nessa palestra sobre risco é igual a probabilidade vezes dano ou incerteza vezes consequência. E aqui vocês estão vendo, o risco dessa decisão tomada nesse ponto aqui, se P é uma probabilidade de falha, o risco é P vezes C asterisco mais 1 menos P vezes 0, se não tiver nenhum custo envolvido, se tudo der certo, não tem nenhum custo envolvido. Então, isto aqui é risco. Daqui a pouco, vocês vão me ouvir fazer uma crítica às probabilidades que vêm sendo calculadas por aí. Principalmente utilizando slide, geoslope, etc. E é isso que eu quero chamar a atenção. Por quê? Para que a gente calcula probabilidades? Não é pelo prazer de exibir a probabilidade de ruína desse talude é 20%. Isso não me dá necessariamente prazer maior do que dizer que o coeficiente de segurança desse talude é 1,5. Ou que o beta desse talude é 3. Se a gente calcula probabilidades, é porque as companhias de seguro precisam, é porque eu quero avaliar riscos. E para avaliar riscos, eu preciso saber um valor realista da probabilidade de ruína. Realista. E nós vamos ver que alguns valores que têm aparecido nos últimos tempos aí, não tem nada de realista. Mas as pessoas ficam felizes porque calcularam probabilidade de ruína. Eu acho que não tem que ficar feliz só porque calculou probabilidade de ruína. Você tem que calcular uma probabilidade de ruína que tem aderência com a realidade, tá certo? Bom, esse caso é um pouquinho mais complexo, pode ter diversos níveis de ruína. O que é ruína? Cair é ruína, mas trincar bastante também é ruína. É uma ruína com um custo um pouco menor do que o custo de colapso. Mas tem custo. Inclinar tremendamente, que nem os edifícios de Santos, também é ruína. Com um custo que para nós pode não ser grande coisa, mas para quem tem que secar a água que escorreu do banheiro para a sala, é um custo razoável, né? É uma ruína. Isso é ruína também. Isso tem custo. Então, aqui, vocês estão vendo o caso mais geral, em que não é simplesmente rompeu, custou tanto, o risco é esse. Aqui não é. Rompeu de um jeito, custou tanto, rompeu de outro, custou tanto, e aqui eu tenho um valor esperado. Isso aqui é o meu risco. O valor esperado desse custo aqui, que é a ponderação desses custos pelas suas probabilidades. É assim que se usa probabilidade de ruína. É para isso. É para calcular esse risco e tomar decisões em função desse risco. Como? Vejam. Imagine que agora eu pegue isto aqui e coloque aqui. Como consequência de uma decisão que é, por exemplo, projetar com fundação direta, mesmo sabendo que tem alguns problemas. Uma outra ação, projetar com fundação por estacas pré-moldadas, mesmo sabendo que o solo é um solo residual, que pode ter matacões. E aqui uma outra solução, que é fazer uma fundação com estaca raiz, sabendo que ela vai me permitir passar se tiver matacões, etc., mas que vai me custar um pouco mais caro do que as outras soluções. Como é que eu escolho, então, qual é a melhor dessas soluções? Bom, para cada uma delas, existe uma incerteza envolvida desse jeito aqui, com consequências e probabilidades. E eu vou escolher o quê? Dessas três aqui, aquela que tiver o menor custo esperado. Esse é o critério de decisão. Esse custo esperado aqui, ou risco, eu vou escolher aquela que tem o menor custo esperado. Isso é uma decisão bem fundamentada, uma decisão que atende aos conceitos básicos. A gente usou uma coisa parecida com essa num aterro sanitário em São Paulo. Esse aterro foi muito conhecido, foi muito falado, inclusive porque ele teve uma ruptura antes da gente entrar nessa brincadeira. Ele teve uma ruptura importante, onde se descobriu que estava gerando muitos gases, então tinha uma pressão neutra de gás importante, que parece que foi a responsável pela ruptura. Como é que eu entrei nessa história? Stelvio Ranzini, não sei quantos de vocês já ouviram falar no Stelvio Ranzini, mas o Stelvio Ranzini foi o cara que inventou o TORC. Sabe o SPTT? Aquele do TORC. Garanto que a maioria de vocês acha que é o Luciano Decour, né? Porque o Luciano Decour é o cara que mais usa isso, sem sombra de dúvida. Mas não foi ele que bolou, quem bolou foi o Stelvio Ranzini. Stelvio Ranzini era consultor da operadora desse aterro e eles precisavam, o aterro tinha uma certa altura e eles precisavam subir mais uns 15 metros, eu acho, em relação, não, 10 metros em relação à altura original prevista, licenciada. Por quê? Porque o outro aterro sanitário de São Paulo não estava pronto ainda e São Paulo gerava essa quantidade de lixo por dia. Então precisava colocar em algum lugar e o lugar que eles queriam colocar era no aterro sanitário que já existia, mas que também já tinha rompido. Então tinha uma certa preocupação, como vocês podem imaginar, tanto em se livrar do lixo quanto em não ter uma ruptura no aterro. E o aterro tinha essa condição aqui, onde se rompesse o talude sudoeste, que é esse talude aqui, sudoeste, é, talude sudoeste, se rompesse ele interromperia a Rodovia dos Bandeirantes, que é uma rodovia mais ou menos importante, liga a capital ao norte do estado. Se rompesse o talude nordeste, que é esse aqui, atingiria uma região com habitações de baixa renda ali naquele canto. E se rompesse o talude noroeste, que é esse aqui, não aconteceria grande coisa. Esse aqui rompia para dentro da própria área da operadora do aterro. Portanto, era o de menos consequência. Bom, vocês imaginam que a solução usual para isso daqui, eu não vou falar agora em componentes de risco, etc. Quando a gente fala em risco, a gente tem que falar em econômicos, ambientais e sociais. Não dá para falar só em riscos econômicos. Nesse caso, a gente descartou os ambientais e os sociais, levando em conta o seguinte, que principalmente os sociais, como já tinha havido uma ruptura, tinha instrumentação suficiente no aterro e mecanismos de alerta que permitiriam evacuar as pessoas em caso de qualquer indicação de sobrepressões neutras elevadas, de gás ou de água, etc. Então, não tinha chance de acontecer um desastre daquele que vocês estão imaginando. Quer dizer, ia ser desagradável, ia ter que deslocar as pessoas, isso ia ter um custo, mas não ia ter fatalidades. Então, nesse caso, a gente simplificou, reconhecidamente foi muito simplificada a análise. Mas o Ranzini achou que a gente podia, que eu, em particular, podia ajudar. Por quê? Porque ele detectou que tinha três situações bem diferentes. Uma, de atingir e deslocar um monte de gente de suas casas. Outra, de não acontecer essencialmente nada de muito grave, porque ia ficar na área contida da própria operadora. E outra, de interromper uma rodovia importante do Estado. Ele falou, Valdemar, eu acho que isso daqui merecia uma análise de risco no nível das coisas que você anda mexendo aí. Quer mexer com a gente um pouco? Então, vamos lá. É claro que a alternativa mais tradicional seria faz o talude com inclinação única. Ninguém pensa muito em altear um aterro e dizer aqui eu quero uma inclinação, aqui eu quero outra, aqui eu quero outra. No entanto, o que a realidade apontava era para isso. Para a conveniência de se fazer isso. Dá para demonstrar com a árvore de decisão que isso é uma boa decisão. Eu não vou também discutir detalhes dessa árvore de decisão com vocês aqui agora. Em vez disso, eu vou passar logo para o critério que a gente adotou. A gente imaginou uma probabilidade e um custo para o talude nordeste, uma probabilidade e um custo para o talude sudoeste, uma probabilidade e um custo para o talude noroeste. A gente sentou, Franzini, eu, o pessoal da operadora, umas outras pessoas com vivência nesse tipo de obra, e dissemos, bom, vamos avaliar quais seriam as consequências. A gente não precisa de valores absolutos, mas a gente precisa ter uma relação. Vamos adotar a ruptura para dentro do canteiro da operadora como valor 1. É o valor de referência, o valor 1. Quantas vezes mais custoso é romper para o lado da rodavia ou romper para o lado das habitações de baixa renda? E depois de algumas horas de discussão, a gente chegou nesses números que estão aí. 1 para 7 para 10. 1 para 7 para 10. E aí a gente fez aquilo que nos pareceu a coisa mais lógica a fazer. Riscos iguais para os três taludes. Então, a gente fez esse talude noroeste, que é o talude interno à área de deposição, custo 1. Calculamos o coeficiente de segurança dele, 1,55, se ele subisse com aquela inclinação, e uma probabilidade de ruptura de 1,75%. Aqui 7, aqui 10. A dúvida é quais as probabilidades que a gente aceita para os outros taludes. Se os custos são maiores, os riscos são maiores, a não ser que eu diminua as probabilidades. Então, a gente fez isso aqui. Um critério de uniformização de risco. Aquele noroeste, ele é, vamos voltar aqui, ele é 1 vezes 1,75%. Então, aqui é 1 vezes 1,75%. Só que aqui vai aparecer 7 e aqui vai aparecer 10. Então, eu posso calcular as outras probabilidades. E com isso, chegar aos coeficientes de segurança que eu preciso nos diversos taludes, com larguras de bermas diferentes, portanto, porque eles vão ter inclinações diferentes. Vocês vão perguntar, você tem maior confiança nisso que você fez? Eu digo, é uma confiança condicional. Condicional às pessoas que sentaram para decidir que a relação era 1 para 7 e para 10. Agora, a partir daí, eu acho que o critério é perfeitamente defensável. Eu acho que faz todo sentido você correr, você ter inclinações maiores onde as consequências são menores, inclinações menores onde as consequências são maiores. que é exatamente o critério de igualar riscos nos três taludes em questão. Isso foi o que a gente fez lá. Bom, paradinha para falar dos professores. Eu sou professor, né? Então, é claro que eu puxo a brasa para a minha sardinha e tenho que defender os meus professores também. O Décio Zagortes foi, ele era professor de estruturas, mas ele foi o cara que me chamou para dar aula no departamento. E foi o cara que um dia chegou para mim, ele escreveu uma postila, que vai estar citada daqui a pouco, sobre segurança de obras, segurança estrutural. E foi a primeira postila que eu li e falava sobre custo esperado. Tomar decisões baseadas no critério de custo esperado, que era o custo inicial de construção mais o risco, onde o risco era a probabilidade de insucesso vezes custo de insucesso. Primeira vez que eu vi isso. E o Décio foi o cara que um dia chegou para mim e falou você tem que ir para o MIT, você tem que estudar com o Vanmark, porque o Vanmark é o cara que está mais desenvolvendo essas análises de risco nesse momento. Então eu devo muitíssimo ao Décio. Além de que era um professor excepcional, aquele professor que você assistia aula com ele, tudo parecia fácil, simples, uma maravilha. Tão fácil que você não estudava muito e quando chegava no dia da prova você percebia que não era tão fácil quanto ele fazia parecer. Tinha que ter estudado um pouco mais. Bom, eu falei um pouco mais do Décio, porque o Décio nem todos conhecem. Agora, o Vitor todo mundo conhece. A personalidade esfuziante do Vitor e foi... Eu tive a sorte de ser o meu segundo professor de mecânica do solo. O primeiro foi o Milton Vargas, o segundo foi o Vitor de Mello. Quer dizer, pouca gente teve esse privilégio que eu tive de estudar com esses dois grandes mestres. Depois estudei com o Lambie e com o Whitman também. Bom, do Whitman eu vou falar daqui a pouco. Depois tem esses caras. E esses são os caras da minha formação em probabilidade estatística. Esse foi o meu orientador, o Eric Van Mark. Que foi o cara que falou sobre o nosso próximo assunto, que eu vou falar rapidinho. Não sei se vocês lembram. Tinha um outro assunto que era variabilidade, redução de variabilidade por causa do efeito de média. Eu vou falar nisso, mas prometo que vou falar rapidinho rapidinho para a gente acabar num horário razoavelmente civilizado. Mas o Van Mark foi o cara que mais desenvolveu esse tipo de coisa. O Becker era o cara da teoria da decisão. O veneziano era o grande professor de probabilidade estatística no MIT. Melhor do que qualquer um dos outros, exceto este aqui. Esse é o Cornell. O Cornell foi o professor deles todos. Foi o orientador dos doutorados desses caras todos aqui. Foi esse cara. O Cornell, que ainda estava no MIT, quando eu estive lá. Depois ele foi para Stanford. O Cornell tinha uma característica muito interessante. Pouca gente sabe disso. Mas tudo que vocês veem hoje na norma de concreto, a meia 1.18, coeficientes parciais, aquela história toda, isso é resultado principalmente do trabalho do CB, Comitê Europeu do Concreto, que foi desenvolvido na década de 60, 70. Vocês sabem que na maioria das vezes, os americanos não dão muita bola para europeu. Então, o importante é o que se faz aqui, agora mais do que nunca. Mas naquela época já era assim. O que se fazia nos Estados Unidos era o que importava, o resto era o resto. O Cornell nunca foi assim. O Cornell não só participava do Comitê Europeu do Concreto e das discussões de coeficientes parciais, etc., como ele foi o cara que deu as bases para o que foi feito lá. Ele foi um cara absolutamente fundamental em tudo que a gente vê hoje na meia 1.18, por exemplo, em vários lugares do mundo, a gente vê em normas que usam coeficientes parciais. O Cornell foi o cara que inventou o beta. Esse beta que eu falei já algumas vezes e que vou mostrar daqui a pouco de novo, foi o Cornell que inventou. Foi o primeiro cara que falou, vamos pegar o valor médio, subtrair o valor crítico e dividir pelo desvio padrão, porque desse jeito nós vamos ter uma medida que leva em conta a incerteza, que é o desvio padrão. Além de ser um cara excepcional, como pessoa. E esses caras aqui, que são os caras que chegaram mais tarde na probabilidade e na estatística. O Whitman fez um trabalho excepcional em 1981, que foi a Terzag Lecture. Para vocês terem ideia, ele estava no meu comitê de tese, mas o Whitman não era um cara de probabilidade estatística. O Whitman era um cara de mecânica dos solos tradicional, dinâmica dos solos, dinâmica era a área forte dele. Mas na década de 80, quer dizer, eu fiz doutorado em 81, em 83, se não me engano, ele publicou a Terzag Lecture dele sobre incertezas e riscos, etc., em obras geotécnicas. Ele entrou de vez nessa história e foi um cara fundamental. Um dos melhores professores que eu tive. Todo o pouco que eu sei de dinâmica dos solos, eu aprendi do Whitman. E esse cara aqui, que levou um pezinho do MIT no começo da década de 70, também entrou meio tarde na área, mas tem publicado muito, até hoje ele publica muito sobre o assunto de risco geotécnico. E ele foi o cara que me ensinou, na época, como é que a gente traçava rede de fluxo em computador. Vou contar para vocês que na década de 80, os programas que faziam análise de percolação só traçavam equipotenciais. Ou seja, você nunca conseguia uma rede de fluxo, você conseguia equipotenciais só. Mas esse cara escreveu um artigo e um dia me deu uma cópia desse artigo que, mostrando que tinha uma igualdade de Cauchy e Riemann lá, que dava para usar, e usar a função equivalente, a função fluxo, resolver para a função fluxo, então a gente podia ter as equipotenciais e também podia ter as linhas de fluxo. Por causa dele que eu fiz um software, que o Macir conhece, chamado Perkplan, que na década de 80 e 90 fazia análise de percolação e traçava rede de fluxo completinha, bonitinha, por causa do que eu aprendi com esse cara. Então foram pessoas muito, muito importantes na minha vida, no aprendizado de geotecnia e de probabilidade estatística. Essa fotografia não é fiel, o Whitman estava sempre com essa gravata borboleta aqui. Essa daqui já estava mais velha e estava relaxando. Eu nunca vi o Whitman no MIT algum dia que ele não estivesse com aquela gravata borboleta que vocês estão vendo ali. Bom, variabilidades adequadas. Então vamos falar rapidamente sobre as variabilidades adequadas. Eu peguei um exemplo, só para discutir com vocês essa questão das variabilidades. Não dá para ser mais simples que isso, né? Escavação num solo com gama 20, SU 30 kPa, superfície crítica aqui, dá para fazer solução numérica, mas ele é tão simples que dá para fazer solução analítica também. E o cara que escreveu o artigo que eu usei fez a solução numérica e eu fiz a solução analítica, calculando pesos das diversas parcelas aqui, fazendo equilíbrio de momentos, etc. Então, a gente chega a isso. Isso aqui tem coeficiente de segurança 1,35. Numérico, analítico. Mesma coisa, 1,35. Nenhuma informação sobre dispersão, nenhuma informação sobre probabilidade, sobre... Só coeficiente de segurança. É o tradicional, é o que se faz mais corriqueiramente. Eu estou aqui no 1,35. Eu sei que o 1 é uma condição crítica, mas não tenho mais nada além disso. Bom, Nada ainda sobre variabilidade. Tenho certeza que vocês todos já viram esse gráfico alguma vez, né? Aqui eu tenho 1,35 aqui no azul e eu tenho 1,50 de média aqui no vermelho. Qual dos dois é mais seguro? Qual dos dois taludes é mais seguro? O vermelho ou o azul? Quem acha que é o vermelho, levanta a mão. Quem acha que é o azul, levanta a mão. Todo mundo já viu isso, né? Por quê? Por causa da dispersão. O valor médio não tem nenhuma informação de dispersão. E é claro que esse azul aqui tem uma dispersão menor e que então vai dar uma probabilidade aqui de ser menor que 1, que é muito menor que a probabilidade vermelha que está ali. Claro, está faltando alguma coisa. Então vamos colocar o que está faltando. Coeficiente de variação, 0,3. Esse foi o coeficiente de variação adotado pelo autor do trabalho. Eu mantive o mesmo. Coeficiente de variação, 0,3. Agora, eu já posso usar aquele beta do Cornell ali. Eu tenho a média 1,35 menos 1 dividido por 0,3 vezes 1,35. E eu vou conseguir saber a quantos desvios padrões da ruptura eu estou. Esse 1,35 aqui corresponde a beta vezes o desvio padrão. Então eu melhorei muito, não é? Porque eu estou falando não só em valores médios, mas também na dispersão. Então eu já estou levando em conta, desculpem, eu estou levando em conta isto aqui. Bom, se eu fizer isso, eu chego a isso. 0,9 mais ou menos é o beta. 0,9 é o beta. Mas eu posso fazer mais do que isso. Por quê? Se eu supuser uma certa distribuição ali, eu tenho o beta aqui, né? Desvio padrão. 1 aqui. 1,35 aqui. Uma certa distribuição. Eu posso calcular essa área. E eu posso saber qual é a probabilidade de ruína. Então calcula a probabilidade. Está aí. Ali. 19%. Tanto faz analiticamente ou numericamente. 19%. Aí é que eu paro e pergunto para vocês. 19%. Está bom? O que vocês acham desse número? É muito? É pouco? Eu estou todo feliz. Eu já calculei uma probabilidade. Agora eu já não estou mais com 1,5. Eu estou com 1,35. Eu estou com 19%. De cair. De romper. 20% de chance do talude vir abaixo. 1 em cada 5. 1 em cada 5 que você fizer, vai cair. Você tem razão. Depende da consequência. Em alguns lugares você pode achar. Você pode aceitar isso. Eu vou contar para vocês que no congresso de Salvador, aqui, teve um trabalho que eu analisei, em que alguém calculava uma probabilidade de 60% de um talude, de ruptura de um talude na cidade, onde essa pessoa morava. Será que tem aderência com a realidade disso? Uma probabilidade ruína de 64% deve romper uma vez por semana esse talude, né? Como é que você publica um negócio desse? Você não tem que ficar feliz. Você tem que ter um espírito crítico em relação a isso daí. Principalmente num assunto que você não domina muito. Para um pouco e fala. Espera aí. 20%? 1 em cada 5 rompe? 64%? O que será que está errado? O segredo está em a gente olhar um pouquinho dos trabalhos dessas pessoas que eu mostrei para vocês. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, desse cara aqui, com a ajuda desse, é década de 80. É 1983. Não é alguma coisa que você pode dizer, ah, não, é muito recente, eu não olhei ainda. Não, desculpa. Tem que olhar. O que ele fez aqui? Probabilidade ruína, custo. E tem uma zona de aceitabilidade. Então, realmente, você consegue aceitar, que é aquilo que você falou, você consegue aceitar probabilidades de ruína elevadas, enquanto os custos forem baixos. Na hora que as consequências da ruína forem altas, você não pode ter uma probabilidade alta. Essa zona aqui é uma zona proibida. E aqui, cada vez que você desce, você tem zonas mais permissíveis. Aceitabilidade do risco. Isso o Whitman fez, com a ajuda do Becker, em cima de analisar estruturas que haviam, rupturas que aconteciam em fundações, em barragens, em diques, etc. E chegou à conclusão que isto era um gráfico de aceitabilidade pela sociedade. Ele fez isso baseado nesse gráfico aqui, que tinha sido feito alguns anos antes, 75, pelo Rasmussen, que era o cara da engenharia nuclear da MIT, para provar que as usinas nucleares eram as usinas mais seguras do mundo. E ele fez esse gráfico que vocês estão vendo aí, onde tudo está aqui em cima, com risco alto, e usinas nucleares estão aqui embaixo. É claro que ele foi um pouquinho parcial nesses resultados aí, mas a ideia do gráfico foi uma ideia boa, que foi, a partir daí, utilizada por um monte de gente. Então, se eu pegar aqueles 19% que nós calculamos agora há pouco, e considerar que aquele aterro que a gente colocou ali pode ter um custo de uns 3 milhões, se romper, a gente vai estar com um ponto aqui em cima, acima da linha vermelha. Não gostou desse gráfico que é da Ontario Power? Tem outros, a gente pode pegar esse aqui também. Aqui não está dando para ver a linha, mas a linha está por aqui, marginally accepted, está vendo aqui? Nós estamos acima. Será? 19% mesmo para uma estrutura que pode custar 3 milhões se romper? Bom, onde que está, onde que está o segredo? Qual que é o erro? É a história da variabilidade das médias. E para demonstrar isso para vocês, em vez de demonstrar do jeito estatístico, que é o jeito de urnas com bolinhas azuis, vermelhas, etc. Vamos pegar um decurco aresma. Quem não gostar de decurco aresma, pega um Aoki Veloso, um Antônio Cabral e tal. E eu estou fazendo aqui resistência de ponta e resistência de atrito lateral. Aqui tem 28 valores de SPT no FUST e 3 valores na ponta. Vocês lembram como é que o decurco aresma faz? Ele pega o valor na ponta, um metro acima, um metro abaixo. Então, a resistência de ponta tem a ver com a média de 3 valores. A resistência de atrito lateral tem a ver com a média de 28 valores nesse caso. Eu vou simular vários SPTs, vários perfis de SPT, e eu vou querer que vocês fiquem de olho aqui e aqui. Resistência de atrito lateral, resistência de ponta. Vocês vão me dizer qual que varia mais. Se funcionar. Vocês devem estar vendo, eu não estou nem olhando, mas vocês devem estar vendo que o azul está sempre ali por volta dos 30. Não varia muito em relação ao 30. Mas o vermelho, que é uma média de 3, pode variar bastante. Resistência de ponta tem uma variabilidade muito maior do que a resistência de atrito lateral. E, no entanto, o SPT é isso que vocês estão vendo aqui. Mas vocês percebem que o efeito de média faz que a variabilidade diminua muitíssimo. Muitíssimo. Então, se a gente olhar, esse é o mesmo caso do Pedro Eugênio, lá de Recife. Também, uma variabilidade de SPT, que era uma coisa fenomenal. Vocês estão vendo aqui, isso aqui não dá para fazer nada. Agora, olhem como é bem comportada a variabilidade da superfície resistente. Que, no fundo, é aquilo que eu acabei de fazer, a integral de resistências ao longo da estaca. Aqui não era de Curco Aresma, era Antunes e Cabral. Olhem só. Comparem. Aqui são... Eu fiz um corte aqui, um corte aqui, quatro cortes assim e quatro cortes assim. Aqui tem essa variabilidade que vocês estão vendo aqui e aqui tem essa variabilidade que vocês estão vendo aqui. Muito mais bem comportada. Tá certo? Bom. Mesma coisa a Cristina, quando fez uma tese comigo na década de 2004, era para comparar SPT mecanizado com SPT tradicional. São iguais os valores ou não são? Resposta. Numa mesma cota, são diferentes. Claro que são diferentes. Agora, faz alguma diferença na hora de calcular o comprimento da estaca? Não faz nenhuma diferença na hora de calcular o comprimento da estaca. Vai dar exatamente a mesma coisa. Ou vai dar 20 centímetros de diferença, 30 centímetros de diferença, que o prefeito de engenharia de fundações não é a diferença. Então, o que está faltando é levar em conta que o nosso terreno não é constante, ele é variável desse jeito. Tem uma escala de flutuação da propriedade nas diversas direções. Mas isso foi a grande contribuição do Van Marck, o meu orientador. E esse trabalho dele é um trabalho que vocês veem citados dezenas de vezes por qualquer pessoa que mexe com modelagem de solos. Rapidamente, não vou entrar em detalhes, mas é isso aqui que está acontecendo. A resistência aqui, altos e baixos vão se compensando. Então, não tem essa variabilidade de 30%. Tem uma variabilidade muito menor, que pode ser calculada. E dá para ser calculada facilmente, eu não vou discutir detalhes disso com vocês agora. Mas a gente, nesse caso aqui, com essa oscilação, a gente chega à conclusão que tem uma redução de coeficiente de variação de 0,30 para 0,16. E com 0,16, a minha probabilidade passa a ser 3,32 em vez de 19. Vocês perceberam? Não é pouco. Não é pouco. Eu estou falando de variação de 20% para 3%. Se eu quero calcular riscos, e risco é probabilidade vezes consequência, multiplicar 0,2 por consequência é diferente de multiplicar 0,03 por consequência. A gente pode tomar decisões erradas. E ainda não falei tudo, porque eu modelei em duas dimensões, só que... E a terceira dimensão? Tem uma média na terceira dimensão também, que não foi levada em conta. Eu não estou falando de fazer análise tridimensional. Eu estou simplesmente dizendo, leva em conta que o coeficiente de variação tem uma média na terceira direção também. E quando faz isso, baixa para 0,5%. 0,4%. E agora, se eu pegar esses valores, 0,4 ou 3%, e colocar naqueles gráficos de antes... Isso aqui eu não vou discutir com vocês, porque não dá tempo para a gente discutir hoje. Mas se eu pegar esses valores aqui e colocar aqui... Vejam onde caiu agora. Lembram? Estava aqui em cima. O 19% estava aqui em cima. Agora, valores mais realistas caem aqui. Abaixo da marginally accepted, que está ali em cima. Bem melhor do que a gente tinha antes. Aqui também. Então, gente. Dá um pouquinho de trabalho para calcular essas coisas? Dá. É novidade? Não. É Van Mark, 1977. É Whitman, 1983. O problema é que... Qual é a grande diferença? É que naquela época, você tinha que sentar e pensar nessas coisas e fazer na mão. Hoje, você pega um slide, você pega um geoslope, fala... Bom, bota uma variabilidade aí e tal, papapá, papapá, saiu probabilidade ruína, é tanto. Para quê? Em que você vai usar essa probabilidade ruína? Se é para tomar boas decisões? Seja crítico. Para um pouquinho e pensa. Tem aderência com a realidade, com aquilo que eu vejo fazer todo dia? Naquela época, eu fazia essas coisas até com uma maquininha dessa, que às vezes eu deixava rodando a noite inteira, 29 e cera. Bacana. Era programável, então dava para você calcular essas reduções de variância e ter ativamente a noite. Um ponto. Mas era uma satisfação, quando você acordava de manhã cedo e ia olhar e tinha dado aquilo que você esperava. Hoje, em 15 minutos, a gente faz uma curva completa dessa usando Excel e não tem o menor problema de lidar com essa redução de variabilidade que a gente está falando aí. E aqui a gente está vendo de novo, né? Essa aqui é a incerteza na superfície resistente. Muito menor do que... Tem uma escala de flutuação muito mais bem comportada do que a dos SPTs. Teve um aluno meu, o Evandro Gimenez, que já fez isso com resultados de compactação na usina de água vermelha, estudando escala de flutuação das propriedades. Exatamente essa variabilidade espacial das propriedades. Bom, eu não vou falar sobre isso porque está muito tarde, mas é um assunto interessante também. E vocês vão ter isso daí depois, quando vocês olharem a conferência, a palestra colocada em PDF para vocês. Mas a ideia de novo é que, por definir mal ruína, por não se preocupar em olhar a aderência com o que está acontecendo de verdade, a gente pode cometer erros importantes no cálculo de confiabilidade. Mas tem como fazer do jeito certo e aí tem o caminho apontado direitinho. Não é difícil, dá para fazer e vale a pena a gente investir um pouquinho nisso daí. Bom, Eu acho que eu consegui falar o importante para vocês, que é isso que está aí. Eu devo ter mostrado algumas aplicações práticas de algum interesse para vocês, onde tem barragens, tem retroanálise de barragens, tem método de observação probabilístico, tem confiabilidade de fundação de edifício, tem gestão de riscos geotécnicos no aterro sanitário. Eu não falei em algumas outras coisas, como análise de decisões multi-atributos, usando econômicos, sociais e ambientais, para a escolha do processo construtivo de túneis da linha 4 do metrô de São Paulo, que eu fiz com a Biro de Projetos. Não mostrei análise de decisões para alocação ótima de recursos do orçamento de uma concessionária, para manutenção geotécnica de uma rodovia. Tem uma rodovia e tem um orçamento. E tem taludes, tem pontes, tem um monte de problemas geotécnicos. Qual é o melhor jeito de distribuir a verba para obter a maior utilidade possível com aquela verba? É o talude mais crítico? Mas se o talude mais crítico vai romper em uma região não muito importante, em uma alça de acesso, talvez não seja lá que a gente deva... Então tem um jeito de você otimizar olhando isso em conjunto, botando probabilidades e tal, e fazendo uma análise. Então tem várias formas da gente utilizar métodos probabilísticos em confiabilidade e em análise de riscos. Confiabilidade de estruturas de solo grampeado, tem uma palestra no Cobranseg 2018, que está publicado, que vocês têm acesso. Bom, com isso eu queria deixar o meu endereço de e-mail para vocês, para perguntarem o que vocês quiserem. Eu estou à disposição, quando quiserem, para discutir qualquer assunto relacionado a riscos geotécnicos. E ali está dito que já tem uma palestra em PDF lá no researchgate.net, só que a palestra que tem lá tem meia dúzia de slides só. Ela está lá exatamente para aqueles de vocês que agora tiveram que sair, porque está tarde, eu reconheço, mas que ficaram com alguma pergunta, podem entrar lá no researchgate e fazer uma pergunta lá, aí fica uma pergunta pública e várias pessoas podem dar palpite, etc. Ou podem me inscrever para wax.usp e eu vou responder também com o maior prazer para vocês. Reforço a minha promessa anterior, daqui a pouco mais de uma semana, dia 8 de dezembro, essa palestra que vocês viram, talvez um pouquinho melhorada, um pouquinho mais completa em função das próximas três que eu vou dar, vai estar disponível ali no researchgate para vocês olharem com mais calma, pensarem com calma e fazerem as perguntas que quiserem. Está ok? Estou sempre à disposição. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. E se houver perguntas agora, eu estou à disposição agora para as perguntas também, eu não tenho pressa. Não entenderam nada, não entenderam tudo, né? Paulinho. Não, óbvio. Professor Valdemar, eu teria duas perguntas. Uma é mais uma questão da matemática, né? E a outra questão é do ponto de vista da decisão. Do ponto de vista matemático, assim, chega em valor médio, todo mundo aqui, né? Aí vai falar de dispersão. Então, se a gente trabalha com distribuição normal, dependendo do valor da dispersão, a gente chega em coisas absurdas, tipo coesão negativa, ângulo de atrito negativo. Então, qual a melhor, qual a indicação, para onde a gente deve caminhar na hora da escolha da função de densidade e probabilidade, né? Alguma coisa que não tenha valores negativos, que realmente é o comentário de que nossos cursos de estatística na graduação ainda é muito bom. E a segunda é com relação ao nosso futuro, né? Porque hoje a gente calcula um fator de segurança, deu um e meio, pronto, eu justifiquei, né? Agora, eu calculei uma probabilidade de ruína, né? Aí, a obra caiu. Aí, eu vou explicar para o juiz que a probabilidade de ruína é aceitável. E aí, eu sei que o povo lá do direito tem gente que tem a tal da doutrina jurídica, que aceita o risco, e tem o juiz que vai ter a doutrina jurídica, que não aceita risco nenhum. A probabilidade de ruína, eu lembro que outro dia o professor Coutinho foi perguntar para o prefeito de Recife, vamos planejar as impostas de Recife e qual a probabilidade de ruína que o senhor aceita para aceitar? O prefeito respondeu zero, né? Então, era nesse sentido, assim, porque a gente vai ter que conversar com profissionais de outras áreas, e, porque é muito importante, mas... Toma, tá ligado aqui? Tá? Bom. Primeiro, a questão fácil. E, por incrível que pareça, é a questão matemática. É verdade. Tem outras distribuições que não é a distribuição normal. E a gente usa as outras distribuições. Você viu, rapidamente, talvez você tenha visto, eu falar que eu estava usando log de K, que eu estava usando log de P observado sobre P previsto nas provas de carga. Quando você usa log e admite uma distribuição normal no log da variável, isso quer dizer que o log, isso quer dizer que a variável tem uma distribuição log normal, que não cai abaixo de zero. Então, uma saída é essa. Muitas vezes você tem somatória de um... Por exemplo, resistência ao longo de uma superfície de um talude. Momento resistente. Você vai precisar fazer uma somatória de resistências e multiplicar por um raio, tá certo? Para ter um momento resistente. Esse momento resistente dá um valor tão elevado que se você botar aquelas variabilidades reduzidas que eu te disse aí, provavelmente você vai estar na resistência somente. Não falei na solicitação ainda, mas só do lado da resistência, você vai estar a seis ou sete desvios padrões do zero. O que quer dizer uma probabilidade de ser menor do que zero, que você salientou que é absurda, mas é uma probabilidade de 10 a menos 8, 10 a menos 9, o que não vai provocar um erro grave na tua análise. Então, eu te digo que tem duas saídas. Uma é, não use a distribuição normal. Use uma distribuição mais coerente com a variável que você está lidando, que é uma variável que não pode ter valores negativos. Outra é, examine os valores com os quais você está lidando e as dispersões que você está utilizando. Porque pode ser que mesmo uma hipótese de curva normal não seja inadequada, porque a probabilidade associada ao valor negativo é uma probabilidade tão pequena que entra no item do... É mil vezes menor do que as probabilidades que você está lidando, então é mais ou menos razoável. É um erro bem menor do que a diferença de 19% e 0,5%. Bom, mas a outra pergunta. A outra pergunta era sobre o que a gente faz. Olha, eu participei da revisão da norma 6122 e agora estou participando da elaboração da norma de solo reforçado. O que eu vou te dizer? É terrível. Essa discussão não precisa botar cálculos probabilísticos no meio. Essa discussão de cabeça de juíze que você conhece, aparece o tempo todo. O tempo todo. O especialista nessas discussões é o urbano que vocês conhecem, o urbano Alonso. Vira e mexe o urbano. Não, mas eu tenho um caso. E o juiz falou que não reconheceu. O Fred sempre fala que nas normas ele fez questão de introduzir, desde a revisão de 2010, se eu não estou enganando, na 6122, uma frase que ele disse que fui eu que passei para ele. Eu não sei se fui eu ou não. Mas ele disse que fui eu que passei para ele. Dizendo, obra geotécnica implicitamente envolve risco. Não existe obra geotécnica com risco. Tem alguma coisa nessa linha. Não existe obra geotécnica com risco zero. Na verdade, não existe atitude, não existe ação humana com risco zero. Essa que é a realidade. Agora, cara, eu não tenho a resposta para normas determinísticas, como não tenho a resposta para normas probabilísticas. Você vai me dizer, vai piorar um pouquinho, porque torna... Às vezes, eu já encontrei pareceres de juízes extremamente esclarecidos sobre esse assunto. Nós temos que trabalhar. Na década de 90, eu lembro que a gente fez um evento em São Paulo, chamando juízes, companhias de seguro e geotécnicos para discutir riscos geotécnicos e como lidar. E foi um negócio interessante. Não foi muito bom. Aqueles juízes que nós convidamos, que inclusive eram conhecidos meus, deram opiniões lá que nós tivemos que dizer para ele, cara, você está fora da realidade. Você não sabe o que é engenharia. Você não sabe o que é viver. Porque viver é correr riscos. Não existe risco zero. Tem que haver uma conscientização. E a gente tem que trabalhar nessa conscientização. O que eu sinto é que não é muito diferente da conscientização necessária para dizer que nem sempre a gente é culpado, mesmo quando a gente segue a norma e a coisa rompe. E acontece. Você sabe que acontece. Alguém mais? Não? Então, não havendo mais nenhuma colocação, só nos já agradecer a Xixi e a BMS por oficiar essa excelente apresentação aqui. Obrigado. É um prazer. Obrigado. Não posso sair daqui também sem deixar o meu agradecimento ao Luizão e ao CREA, onde hoje o Luizão está, além de ter estado sempre conosco na BMS, agora está aqui no CREA. Muito obrigado pela hospitalidade aqui. Aplausos. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 E aí E aí